Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem um que querubim Tua pele tão doce tem mágica pra mim Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem um que querubim Tua pele tão doce tem mágica pra mim Quero ser pra você o teu bem maior O teu mel é meu tudo de bom Tenha dó Quero ter de você o mais puro desejo Eu me entrego em seus braços Me dá o teu beijo como mágica Você me olhou foi tudo como mágica Tá quase tudo feito agora se encaixa Eu fico admirado olha eu fico assim Porque eu vivo te querendo mais perto de mim Relaxa tá na minha me faz sentir prazer A areia ilumina faz enlouquecer Relaxa tá na minha me faz sentir prazer A areia ilumina Como um farol Meus olhos brilhavam pra mim Você tem um que querubim Papel tão doce tem mágica pra mim Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem um que querubim Papel tão doce tem mágica pra mim Quero ser pra você O teu bem bem maior O teu mel é meu tudo de bom Tenha dó Quero ter de você o mais puro desejo Me entrego em teus braços Me dá o teu beijo como mágica Como um mágica Quero ter de você o mais puro desejo Me entrego em teus braços Me dá o teu beijo como mágica Quero ter de você o mais puro desejo Me entrego em teus braços Me dá o teu beijo como mágica Como mais me abraçar Lembrar você, me acalmar Lembrar você, me abraçar Lembrar você, me acalmar Lembrar você, me abraçar Lembrar você, me acalmar Lembrar você, como magia